A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado essa semana? Tudo na santa paz de Deus? Eu espero que sim. Eu estou muito bem, graças a Deus, e hoje vamos entender um pouco do silêncio de Deus. O questionamento que veio a mim foi, como entender o silêncio de Deus quando você não vê nada acontecendo? Bom, para quem já experimentou desse silêncio, a gente sabe que é terrível. Por quê? Porque a gente quer algo nítido, claro, visível, letras garrafais, neons brilhando, setas apontando. A gente quer algo que a nossa vista possa alcançar. E nem sempre nós temos isso. Nós, muitas vezes, queremos que Deus fale conosco de uma forma. E muitas vezes Deus está falando de outra. Vocês sabiam que até o silêncio de Deus é resposta? Sim, muitas vezes o silêncio de Deus é resposta. Com o povo de Moisés, o Senhor nunca esteve em silêncio. Porém, eles nunca conseguiram discernir o que Deus fazia por eles no momento que eles atravessavam 40 anos de deserto. mesmo tendo a comida, mesmo tendo todas as preparações, o sol durante o dia, a claridade da lua à noite, a preparação do alimento que o Senhor preparava, que chegasse o alimento até eles, mesmo assim eles não conseguiam ver. E muitas vezes, na nossa inquietude espiritual, nós também não conseguimos ver. Isso é normal. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente quer ver não está preparado ainda, não está pronto. A gente quer ver o quê? A volta do marido, a volta da esposa, o cônjuge transformado. A gente quer algo palpável. A gente quer ver algo de fato ali acontecendo. Mas, por que você, ou por que eu, ou por que nós, achamos que Deus não está conosco, Deus está em silêncio, porque nós não estamos vendo nada? Sabe aquela coisa de, eu só acredito vendo como Tomé? Fica bem longe de andar por fé e não por vistas? Fica bem longe. Porque a gente quer ver algo acontecendo. Eu quero ver se realmente meu marido está pagando tudo o que ele fez para mim. Eu quero ver ele sofrendo. Eu quero ver se realmente o meu esposo está voltando. Ele não me liga, não me telefone, esqueceu de mim. Eu não estou vendo nada, não estou enxergando nada. Mas é o teu ver. Não é o ver do Senhor. Não é a visão ampla do Senhor. Não é. E a gente não entende. Tanto que tem uma parte bem conhecida, em que o salmista fala, Atenta para mim, responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Salmos 13, 3. Isso aqui é aflição. É o silêncio de Deus. É aquela hora da angústia. Que você quer uma solução e você não consegue escutar nada. Você está ali angustiado. Você quer que o Senhor apareça em letras garrafais, como eu disse. Neons aparecendo e nada. Quantas vezes eu não passei por isso e eu falava, Senhor, o que é isso? Eu não consigo escutar. Eu não consigo entender. Mas o que eu queria entender? Eu queria ver uma mudança no meu marido. Eu queria ver ele arrependido. Eu queria ver ele pedindo para voltar. Eu queria ver ele querendo a reconstrução da nossa família. Eu não via isso. Então eu achava que Deus estava em silêncio porque eu não via isso. Mas naquele momento não era aquilo que o Senhor queria me mostrar. Naquele momento o Senhor estava me dando maturidade espiritual. Naquele momento o Senhor estava me dando uma porçãozinha de fé. Naquele momento o Senhor estava me dando uma porção imensa de paciência. E eu não conseguia enxergar porque eu queria ver algo concreto de fato. ou algo físico ali. Mas o meu espiritual, a minha botija estava ali cheia. Porque eu estava buscando Deus. Eu estava buscando nas madrugadas, nas orações, nos cultos. No meu clamor mais sincero eu estava buscando Deus. E Deus estava falando comigo. Porque eu sempre falo que se sua Bíblia está aberta, Deus está falando com você. Mas na minha inquietude, na minha ansiedade e muitas vezes no tempo de deserto eu não conseguia enxergar, eu não conseguia escutá-lo. Essa é a verdade. Esse questionamento só pergunta que nós já temos uma resposta. Como entender o silêncio de Deus quando você não vê nada acontecendo? E quando você vê algo acontecendo? Quer dizer que Deus não está em silêncio? Olha só. Mas quando você vê algo acontecendo, que te beneficie. Muitas vezes quando acontece alguma coisa ruim conosco, a gente fala, senhor, onde tu estás? Por que o senhor não viu isso? Por que o senhor não viu aquilo? Não, muitas vezes Deus vê sim. Só que é aquele momento para você passar isso. O que eu falei para vocês? Que se não fosse o término do casamento, se não fosse o deserto, ninguém estaria aqui. Ninguém estaria ouvindo esse áudio, ninguém estaria buscando a Deus como está, ninguém estaria conhecendo a Deus da forma que conhece hoje. Ninguém estaria vivendo experiências inimagináveis com Deus. Não. Porque quando as coisas estão muito bem, nós não nos preocupamos tanto porque não dói. Aquilo que não dói, ele não te faz mudar. Essa é a realidade. Então o senhor não está em silêncio. Com o povo de Moisés lá no deserto, o senhor nunca esteve em silêncio. Com Elias, quando Elias se escondeu lá, Elias foi para fugindo de Jezabel. Quando Elias se escondeu ali, o senhor não estava em silêncio. Tinha raios e trovões. Tinha ali a preparação do alimento para ele todos os dias. Então o senhor não esteve em silêncio. Mas para a gente que não vê nada acontecendo da forma que a gente quer. Para a gente que não vê algo palpável. A gente pensa sim que estamos esquecidos. Que Deus está no silêncio. E o porquê, né? Por que que o senhor está em silêncio? O senhor me responde. Venha, senhor. Apareça para mim. Só que o senhor está aqui. O senhor está aí. Ele está em todos os lugares. Ele está vendo tudo. Então o que eu aprendi com isso? Eu falava com o senhor. Senhor, mesmo que aos meus olhos eu não veja nada do que está acontecendo, eu sei que o senhor está trabalhando. Então, me dê a paz que eu preciso. Me dê a paciência de esperar. E me mostre o caminho. Porque se o senhor me mostrar o caminho, eu não vou ficar rodando, peregrinando no deserto sem achar a saída. Me mostre o caminho. E eu comecei a sentir Deus ali me direcionando. Para o fim do deserto. Porque muitas vezes, quando o senhor está em silêncio, é que ele quer uma ação de ti. Já parou para pensar nisso? O silêncio de Deus, ele serve muito mais para você mover suas pernas. Quando você está parado. Às vezes você para, trava no deserto. Não vou sair daqui. Não tenho mais força. Não tenho como caminhar. As minhas forças já se foram. A minha fé está muito pouca. Não consigo ver nada. Não enxergo nada. O que eu faço, senhor? O senhor te disse, levante, ande. E eu comecei a caminhar. E nesse caminhar, eu fui aprendendo como o senhor trabalha. Às vezes a gente quer algo muito rápido. Por quê? Porque está doendo. Quando dói, a gente quer que aquilo cesse. A gente quer que a dor passe. Mas muitas vezes aquela dor vai servir para o seu amadurecimento. Não tem aquela frase lá em Tiago, aquele versículo? Tiago 4, 3 fala assim. Pedes e não recebereis porque pedes mal. Para esbanjardes em vossos prazeres. O que diz? Você quer algo só para o seu bel prazer. Mas será que isso vai te beneficiar? Será que o que você está pedindo hoje é para o seu benefício ou é para a sua perdição? Então, pensa bem. Agora, se você pedir para o senhor, senhor, me mostre o caminho a seguir. Senhor, eu sei que o senhor não está em silêncio. O senhor está aí, falando comigo todos os dias, ouvindo as minhas orações. Eu tenho absoluta certeza que nas minhas orações o senhor estava ali, do meu ladinho, ouvindo. Porque eu não falava para ninguém. Eu falava para alguém que estava ali, muito presente, me acompanhando em todos os momentos do deserto. Começa a pedir corretamente. Pede transformação. Pede sabedoria. Pede a paciência para você saber lidar com o tempo de deserto. Pede também socorro no momento que você precisa. Lembra que eu falei que eu parei de pedir paciência dos Salmos 40 e fui direto lá para os 70? Senhor, apressa-te, ó Deus. Por quê? Esperei com paciência no senhor, já estava me angustiando. Comecei a pedir que o senhor se apressasse. Que ele viesse ao meu encontro. E nesse período eu fui sendo tratada. Até mesmo na minha ansiedade. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Se eu queria uma coisa, eu queria ir para ontem. Chega de doer o estômago, sabe? Naquela ansiedade que ele resolveu as coisas. E quando tudo isso foge do teu controle, que você não tem como resolver, você coloca nas mãos de quem? Do senhor. Muitas vezes, Deus está no silêncio, mas testando a tua fé. Tendo esperança que você vai, sim, amadurecer na palavra, no amor. Sem questionar. Muitas vezes a gente questiona e não sai do lugar, não. Sabe o que você tem que ter fé? A fé que te move. Aquela fé que te inspira a caminhar. Aquela fé que fala, não. Eis-me aqui, senhor. Me mostra o caminho que eu vou sair desse deserto. Tem gente morrendo no deserto. Por quê? Está ali lambendo as feridas. Sem conseguir achar a saída. Tentando achar culpado. O culpado é o inimigo. O culpado é o inimigo. Porém, nós muitas vezes contribuímos para a nossa ruína. Porque nós abrimos a brecha para o inimigo entrar. Se a gente coloca o senhor como nosso alicerce. E quando nós confiamos que aquele alicerce não vai cair. Mesmo numa tempestade. Mesmo num vento forte. A gente consegue ali ter a firmeza para continuar. Então, eu quero dizer para vocês que até o silêncio de Deus vai te beneficiar. Assim como me beneficiou. Porque foi no silêncio de Deus. Quando eu não escutava. Não porque ele não falava comigo. Porque eu estava muito inquieta. Querendo ouvi-lo de toda maneira. Aquilo que eu queria ouvir. Eu queria ver o meu esposo voltando. Eu queria ver a minha casa ali restaurada. Só que não era o tempo de Deus. E hoje eu entendo que não era. Porque se fosse um deserto curtinho. Talvez eu não aprendesse tudo o que eu aprendi nesse deserto. Isso são suposições. Não sei. Poderia sim aprender. Mas se eu não aprendi no primeiro que foi curto. Imagine no segundo curto. Talvez não aprendesse nada. Sei lá. Ou aprenderia um pouquinho. Mas o tempo do meu deserto foi o tempo necessário. Para o meu amadurecimento espiritual. Para as minhas responsabilidades como esposa, como mãe. Para o meu... Eu acho que foi a minha... Eu sempre falo que foi a... O deserto foi a minha graduação. A minha pós-graduação. Meu doutorado, meu pós-doutorado. Eu acho que por isso que demorou tanto. Porque eu tive que aprender. Foi um doutorado diferente. E olha que para estudar eu já estudei muito na minha vida. Sou graduada. Fiz mestrado. Várias especializações. Só que em termos de família. Em termos de... Esperar em Deus. Eu não tinha essa graduação não. Eu precisei aprender. E a gente aprende na onde? Na sala de aula. Escutando quem? O mestre. Então o Senhor não está em silêncio. O Senhor está do seu lado. Fale com Ele. Muitas vezes Ele não está te dando nesse momento que você quer. Mas Ele está do teu lado. E o silêncio de Deus serve para te favorecer. Pode ter certeza. Aqueles que seguem ao Senhor não têm prejuízos pelo caminho. Ele só tem lucro. Ele só tem ganho. Até as pessoas que eu converso, que hoje não tiveram ainda o casamento restaurado, falam para mim, Sol, se não acontecesse isso na minha vida, eu não estaria da forma que eu estou hoje. buscando o Senhor, tendo uma visão completamente diferente da que eu tinha antes, esperando com fé e crendo no meu milagre. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Porque se eu não tivesse passado pelo deserto da forma que eu passei, pode ter certeza que eu não estaria vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. Que é a plenitude de viver nos braços do Senhor com a confiança naquele que tudo pode. Porque isso é verdade. Isso é a mais pura verdade. Então, faça uma oração sincera. Senhor, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está me dizendo. Porque eu sei que o Senhor não está em silêncio. Mas o que o Senhor está querendo me mostrar? De que forma eu possa, Senhor, aprender? De que forma eu possa prosseguir? Deixa que a inquietude do silêncio de Deus te mova para você sair do lugar onde você está estagnado, estagnada. Porque quando você suplica, assim como o salmista suplicou, Senhor, atenta para mim. Responde-me, Senhor, meu Deus, naquela agonia. Ilumina os meus olhos. Deixa com que eu te veja. Deixa com que eu possa ver o que está acontecendo na minha vida. Que eu não durmo o sono da morte. Muitas vezes a pessoa está morta em vida. Está ali dormindo. Então, o que o silêncio de Deus, o que pode significar esse silêncio? Você já parou para pensar nisso? Olhe para si. Vê as motivações que estão fazendo com que você pense que Deus está em silêncio. Será que é por conta que você não está vendo uma mudança no seu cônjuge aparente? Porque eu sempre falo que o deserto é de quem está buscando ali. O deserto é seu. Porque é aquele que tem sofrimento. Porém, o outro que está lá, uma hora ou outra, ele cai em si. E ele vê tudo o que aconteceu na vida de vocês. Pode ter certeza que tem, sim, uma autoavaliação de tudo o que aconteceu. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está agindo. O Senhor está movendo corações. O Senhor está tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne. Então, veja. Tenha um diálogo com Deus até mesmo nesse silêncio. Quando você acha que o Senhor não está falando contigo. Nós somos ansiosos, impacientes. Nós queremos tudo para o ontem, para o hoje. Sol, mas eu estou há três anos no deserto. Mas como está a sua atitude três anos no deserto? Será que é a mesma? Porque eu falo que no período do deserto a gente vai passando. Sabe aquela corrida de obstáculo? Que às vezes você cai, levanta, cai, levanta. E ali você vai indo. Mas o importante de tudo isso é você estar bem. É você ficar em paz. É isso que vai te trazer a tranquilidade para você prosseguir. Muitas vezes, sol, estou fraca. Desde que eu entrei no deserto não vi mudança nenhuma. Você mudou. Isso é que importa. Muitas vezes a pessoa faz jejum e jejum. Ai, mas Deus não muda isso. Não, o jejum é para você mudar. Porque a partir do momento que você muda, tudo muda. Quando você está jejuando, quando você faz ali um sacrifício, a situação começa a se inverter. Por quê? Porque você está ali mais focada, ouvindo a voz do Senhor. Quer dizer que o seu direcionamento vai ser com um GPS super potente. Você não vai ficar aí, né, andando para um lado e para o outro. Você vai ter um direcionamento correto. Ali é o momento de você realmente ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor quer trabalhar até mesmo no silêncio. Se você tem dificuldade de ouvir o Senhor, pare. Pare. Foca. Sabe? Fica ali. Fecha a porta do seu quarto. Entra e fala, Senhor, eu não estou conseguindo te ouvir pela minha inquietude, pela minha ansiedade. Mas, Senhor, me mostra o que eu preciso ver. Me mostra o que eu preciso ouvir. E o Senhor vai ali. Vai te mostrando de que forma. E com o tempo você vai entendendo que tudo isso foi necessário. Vocês podem ter certeza que o Senhor, Ele não age na ansiedade. Mas Ele age no tempo correto. Então, não ignore o silêncio. Porque você pode ter certeza que nas minhas maiores provações, que eu entendia que era o silêncio de Deus, foi o momento que Ele mais apareceu na minha vida. Me ajudando, virando o meu cativeiro. No momento que eu achava que Deus estava em silêncio, Deus estava trabalhando e meu marido pediu para voltar. No de repente, como diz o guapo. No de repente. Então, gente, Deus não vai ficar agindo em águas turbulentas para você se afogar mais. Não. Acalme-te. Acalme o seu coração. Né? Fica em paz. No desespero, a gente só comete erros, enganos. Quando a pessoa está se afogando, quanto mais ela se debate, mais ela cansa. Já perceberam isso? Então, espere. Calma. No silêncio, Senhor. Eu preciso escutar a sua voz. Eu preciso de uma decisão, Senhor. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Me mostre, Senhor. O Senhor vai te mostrando, Senhor. Eu não estou vendo nada. Teve um dia, gente, que realmente eu estava... Deus estava num silêncio tão, 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 tão... Tão, tão, tão... Que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas Deus não estava em silêncio. Para mim era o silêncio. Mas o Senhor estava trabalhando. E eu achando que o Senhor estava num silêncio tamanho. Por quê? Porque eu queria escutar algo do meu marido. Nem que fosse uma ligação para dizer assim... Olha, você está bem? Porque eu estava com uma saudade imensa. Mas não era aquela saudade. Porque quando eu vi, era muito rápido. Era buscar filha, essas coisas. Não, mas eu queria algo assim. Uma conversa. E eu falei do fundo do meu coração. Senhor, eu não estou aguentando mais esse silêncio, Senhor. Isso está me consumindo. E eu falei na maior sinceridade para o Senhor. Senhor, faça com que o meu esposo mande uma mensagem para mim. Senhor, faça com que ele sinta saudade. Essa mesma saudade que queima o meu coração. Que queima agora o coração dele. Eu estava com o meu celular na mão. Olhei para o celular e falei... Senhor, faça com que ele mande uma mensagem para mim. Gente, não demorou nada. Meu celular fez... Plim! Chegou a mensagem. Oi, tudo bem? Era mais ou menos assim. Oi, tudo bem? Sonhei com você hoje. Eu vivia pedindo para o Senhor colocar sonhos durante o sono dele. E ele mandou mensagem. Oi, tudo bem? Falou assim... Sonhei com você hoje. E contou o sonho. E depois perguntou se eu estava bem. Quer dizer, o Senhor realizou o desejo do meu coração. Por quê? Porque o Senhor não estava em silêncio. Eu achava que o Senhor estava em silêncio, mas o Senhor nunca esteve em silêncio. Porque até o silêncio de Deus para nós é uma forma de tratamento. Quando o Senhor está em silêncio, quando a gente não vê nada aos nossos olhos, Deus está trabalhando sim. Então, quer dizer, o silêncio, como entender o silêncio de Deus quando você não vê nada acontecendo, é porque você quer ver algo acontecendo à sua vista ali na frente. Eu criei meu marido ali. Esse seria o falar do Deus. A voz do Senhor era meu marido, sendo que o Senhor falava comigo nos cultos, nos louvores, nas orações. Mas o meu entender do trabalhar do Senhor, do esclarecimento de Deus ali, como se Deus... Não, Senhor, o Senhor não está em silêncio. Então, traga meu marido aqui. Era isso. Era eu que queria. Mas não era o momento. Mas quando eu pedi, com o fervor que eu falei, do fundo do meu coração, aquilo que estava machucando, o Senhor trouxe. Então, meus amados, entendam o trabalhar do Senhor. Entenda que até no silêncio, para você, Ele está trabalhando, porque Ele não para, Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Ele fica 24 horas em vigília, ali, olhando, cuidando de você. Então, esse silêncio, que sirva para você se mover, se mova. Deus fala para você, se mova, faça algo. Faça algo que o Senhor é contigo. Pode ter certeza. Nem que for para uma ligação, um contato, o Senhor é contigo. Vai, busca Deus na palavra, o Senhor te responderá. Falei demais, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na santa paz de Deus. Um abraço no coração de todos.